Vem a de onde vier Mas o portinho fundou A cidade exaltada Que a brilhante abençoou Homens, mulheres, crianças Juntos, ó coração Para frente, minha velha querida Pela grandeza da nossa nação Vem a de onde vier Vamos chegando devagar Veja a beleza dessa terra Hoje eu vou feliz sempre a contar Sob a polina sagrada Mas o portinho fundou A cidade exaltada Que a vida santa abençoou Homens, mulheres, crianças Juntos, ó coração Para frente, minha velha querida Pela grandeza da nossa nação Para frente, minha velha querida A cidade exaltada da nossa nação 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 Tchau.